Música Estamos celebrando o 19º Domingo do Tempo Comum. Eu queria propor para vocês que hoje a gente começasse pela primeira leitura, um momento muito decisivo do Antigo Testamento, o profeta Elias, que era o homem corajoso que enfrentou os reis, enfrentou os sacerdotes de Baal, e depois ele teve que fugir, porque a rainha queria a cabeça dele. Ele vai para a beira do deserto e cai num grande desânimo e diz assim para Deus, deixa eu morrer aqui. Eu, como que dizendo, não sirvo mais para nada, não tem mais sentido a minha vida. Ele chega a dizer que só sobrou ele, acreditando no Deus de Javé, no Deus que tinha libertado o povo. Ele pede a morte, ele deita debaixo de uma árvore para morrer. E aí ele é acordado para um anjo e diz, Elias acorda, come. Ele dá uma bilha de água, um pão que tirou das cinzas e diz, levanta e come. Ele comeu, mas voltou a dormir. Aí o anjo sacudiu de novo, Elias levanta, come e diz para ele uma coisa muito importante. Você tem ainda um longo caminho, uma longa estrada para percorrer. Eu comecei por aqui, porque eu tenho encontrado gente que diz, ah, padre, acho que é melhor eu morrer. Eu não tenho mais nada para fazer. É como se você chupou uma laranja e vai jogar um bagaço. Ninguém é bagaço para Deus. E quando acha que não tem mais jeito, que nem a Sara, que deu risada, porque disse que ia ter um filho, porque ela já era velha de idade, e riu do anjo. Então nós não temos que rir de Deus, que pode nos chamar para um novo começo, e vai dizer para você, para mim, para cada pessoa que ele ama, meu filho, minha filha, ainda tem uma longa estrada pela frente, eu preciso de você. Nada de amargura, nada de desânimo, nada de choramingueira. Levanta e anda, é o que o anjo diz para o profeta. E o contexto de hoje no Evangelho é muito simples. Jesus falou coisas que aqueles sabidões do templo, os escribas, os doutores, começaram a criticar Jesus, a murmurar. E dizer assim, está vendo? Ele está dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu. Desceu de onde? A gente conhece. O pai dele é o carpinteiro, aqui é a Maria dele. Como que dizendo, esse moleque a gente viu, naquele tempo não tinha futebol, mas viu jogando bola aqui na rua. Então, querem desacreditar Jesus com a profissão do pai, porque a mãe dele era uma mulher conhecida. E Jesus vai dizer uma coisa admirável. Eu sou o pão vivo, descido do céu. E quem comer deste pão viverá eternamente. Então, a Eucaristia, em primeiro lugar, é um dom para gratuidade. A gente tem, com certeza, de chegar na Eucaristia com todo o respeito. Mas a gente não tem direito de dizer, Ih, eu estou vendo aquele homem lá, ele é pingusto, sempre está querendo comungar. Aquele outro, não sei o quê, acho que fez uma coisa errada. Eu acho que aquele ali é um ladrão. Gente, a Eucaristia não é para quem é santo. Eu não sou santo. Quem está me ouvindo não é santo. A Eucaristia é para quem precisa desse pão para poder caminhar na vida. E tirar do coração, dissensão, raiva, briga com os outros, gritaria. A Eucaristia é para dizer que o nosso caminho é outro. Então, ela é gratuidade, porque ela é dada para nós, de graça. Eu vi ontem uma frase bonita, lá no pátio do colégio, na igreja. Está assim, olha, esse pão a gente não consegue comprar. Esse pão não se compra, não se vende. Porque esse pão é dado gratuitamente. E segunda coisa, Jesus diz que ele dá a sua própria carne. Foi o maior escândalo para os judeus. Mas ele quer dizer, eu dou o meu sangue. Eu estou dizendo, eu entrego como sacrifício para as pessoas. Então, vamos acolher a Eucaristia como dom, como essa entrega. E a promessa, quem come deste pão viverá eternamente. Vamos voltar a ter mais fé no caminho que Jesus nos propõe. E esse pão está ligado ao episódio da multiplicação dos pães. A gente tem que acudir à fome das pessoas e ter um mundo melhor, onde todos tenham esperança, tenham pão na mesa e tenham fraternidade e carinho das pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A gente tem que acudir a espinhos